Olá alunos, é um prazer estar com vocês novamente, vou trabalhar então essa disciplina do basquetebol durante o curso, nesse período letivo, e trago algumas questões referentes ao basquete, em relação à generalidade do basquete, o histórico do basquete, qual é a importância do basquetebol dentro da nossa área e também como perspectiva de lazer e uma perspectiva de profissionalização. Mas além de tudo, como o nosso curso se trata de uma licenciatura em educação física, nós devemos pensar então na perspectiva do basquete enquanto um conteúdo escolar, um conteúdo atrelado ao esporte e como que a gente deve tratá-lo, sistematizá-lo no planejamento da educação básica a partir dos conhecimentos que nós temos à nossa disposição. Por isso que eu, durante o planejamento dessa disciplina, venho propondo para vocês uma construção da compreensão dos elementos importantes do basquete. Numa primeira unidade eu trago a generalidade, o que é o basquete, como ele é visto como um jogo coletivo, que envolve um complexo número de habilidades e que a gente precisa então investir nesse aluno que está lá na educação básica, a partir da modalidade proporcionar para ele situações que explorem essa diversidade, essa diversidade de habilidades que podem ser trabalhadas. Então, nós temos nessa primeira unidade, como eu falei, histórica, como o basquetebol foi construído, quais foram os fatos que levaram então à sua criação nos Estados Unidos, em 1891, que permitiram então a existência desse esporte maravilhoso, que é o basquetebol. E que exige do nosso aluno uma grande complexidade de habilidades e do profissional de educação física também um comprometimento muito voltado à questão da organização do planejamento. Para que a gente planeje então essas aulas do basquetebol, na segunda unidade, eu trago como questão balizadora ali alguns textos que vão possibilitar a compreender a organização do basquetebol, do conteúdo a ser trabalhado na modalidade, a partir das fases do desenvolvimento motor. Então, nós temos algumas fases do desenvolvimento motor apresentado pelos autores, nós temos ali como referência o Severino e a Galate, e eles vão trazer então as faixas etárias e as atividades apropriadas a essas faixas etárias. Então, vocês podem encontrar nesses materiais essas informações. Na unidade 3, a gente vai trabalhar com as técnicas de jogo, especificamente os fundamentos, os fundamentos serão então apresentados, manejo de bola, empunhadura, passe, recepção, condução de bola, arremessos, dribles, bandeja e rebote. E essas serão apresentadas as técnicas que envolvem esses fundamentos, as possibilidades de trabalho que vocês poderão observar na nossa videoaula. exemplificamos algumas atividades junto aos alunos da educação física, que podem possibilitar, a partir desses elementos que apresentamos, uma variedade de possibilidades que cabem ao profissional da educação física. Então, investigar, pesquisar e tentar adaptar da melhor forma possível, respeitando as devidas faixas etárias e os níveis de aprendizagem dos alunos. Na quarta unidade, também iremos trabalhar com as táticas do basquetebol, as possibilidades dos sistemas 2-1-2, 1-2-2, 3-2-2-3, com as devidas posições assumidas pelos jogadores, e a importância da compreensão do aluno em relação ao posicionamento e a elaboração de estratégia para que alcance os determinados objetivos traçados para o jogo. E, numa quinta unidade, como síntese de todas as unidades, nós iremos, então, organizar com que vocês pensem, a partir da técnica individual, do fundamento, em atividades que propiciem ao aluno a vivência de ações estratégicas, coletivas e individuais, possibilitando novas formas de apropriação do conhecimento do basquetebol. Espero que o conteúdo que trouxemos enriqueça o vocabulário de vocês no sentido de compreender o basquete e traga novas possibilidades de atuação na educação física escolar. Um grande abraço e um prazer novamente. Legenda Adriana Zanotto